Esse jogo tá muito bugado, véi Olha isso, faz uma fossa preta Que eu tô tomando o negócio Ué, não contou, véi, que? Não contou o espeto, véi Não tá dando, mano, olha isso, vou quebrar a mesa, não tô vendo É dois tapas, véi E aí, galera, eu sou Rick Santino e estou com mais um vídeo E hoje eu tô fazendo pra vocês Mais uma partida de Fortnite Mas, mano, vocês não estão entendendo o que aconteceu A partida Tava extremamente bugada Não faça ideia se é o meu computador Ou se é o bug da temporada 8 Porque, basicamente, mano Os efeitos do jogo Tavam completamente bugados, mano E não só isso, não só isso, não tem isso, não Eu também, mano, não tava conseguindo quebrar as construções direito, mano Eu tinha que dar, tipo, o dobro de porradas Pra poder quebrar uma construção Tava ridículo aquilo lá Tava muito difícil, mas mesmo assim, mano A gente fez essas dificuldades, já sabe, né, mano A gente representou, fiz muita kill E, meu amigo, já sabe Deixa o likezão pra gente Porque a gente mitou nessa partida Cheia de bugs E se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E é isso aí Fiquem com a partida Vambora, mano O jogo tá bugado Mas, vambora Que porcaria esse jogo Na moral, véi Não tá funcionando do jeito que deveria Não se tornou por quê Ai Mandamos o cara pro lobby já Tranquilo Mas o importante É que a gente já tá na temporada 8 E, ó, eu quebro Bato duas Nossa, mano Olha isso Eu tô batendo o negócio Não quebra, véi Meu Deus do céu, mano Tá muito bugado esse jogo Mas, enfim Eu não sei se é bug de início de temporada Só sei que tem uma parte nova Aqui no mapa Maneirona Tem um barco pirata Um vulcão Tem várias cidadezinhas ali pra trás Enfim, mano Eu tô bem de loot Problema aqui Eu tô bugado, véi Olha isso Eu não consigo quebrar as coisas, véi Tem que bater, tipo, o dobro de vez Pra poder quebrar uma coisa, véi Pelo menos o conflito tá suave Agora pegar material Tá uma porgaria Vambora, mano O lugar eu tinha vida Já foram três pro lobby Olha isso O tempo de... De usar o x-jil não aparece, véi E, mano, faz uma fumaça, véi Esse jogo tá muito bugado, véi Olha isso Faz uma fumaça preta Quando eu tomo o negócio Eu tô muito quebrado o jogo, véi Pelo menos o essencial aqui Que é as balas Aparentemente não tá muito Tá normal, mano Aparentemente tá tudo normal Eu não sei direito Mas olha isso, mano Pra quebrar as coisas, véi É o dobro de batida Que eu tenho que dar, véi Tá tudo errado esse jogo, véi Vou ter que juntar material Matando os outros Porque farmar aqui Não vai dar não, véi Ai, travou Inclusive, mano Essa skinzinha aqui Eu não tava usando desse jeito Eu tava usando ela preta Porém, né, mano Vai entender Porque ela ficou roxa Olha isso Olha isso Que porgaria Não dá pra quebrar as coisas Caraca, véi Cara chutvinho, mano Você tá chutvindo Não dá pra quebrar? Não dá pra quebrar Não dá pra quebrar Não dá pra quebrar É só Tá bugado, mano. Ai, cara, passou por cima de mim. Acabou o material. Eu vou te pegar as coisas aqui. Olha isso, mano. Tá muito ridículo, velho. Será que isso é comigo isso, mano? Tá ridículo, mano. Tá bom, eu vou vazar. Não tá dando, mano. Olha isso, pra quebrar a mesa, fica vendo. É dois tapos, velho. Ué, não contou, velho. Quê? Não contou, espeto, velho. Ô, namorado, esse jogo tá bugado pra caramba. Era pra eu ter morrido no espeto. Era muito pra eu ter morrido naquele espeto lá, velho. De verdade, eu não sei se é só comigo. Eu não faço ideia do que está acontecendo, mas tá ridículo, mano. Ó, ó lá, ó lá. Eu não consegui abrir as coisas, velho. Eu tenho que dar... Olha isso, a segunda batida não funciona, velho. Será que é alguma configuração, mano? Não é possível que isso seja uma configuração, velho. O que eu botei, velho? Eu não tô entendendo muito bem o que tá acontecendo, não. Se você souber o que que é, velho. Se é bug geral, todo mundo tá sofrendo com isso. Olha isso, mano. Mano, isso é uma fumaça preta quando toma o negócio, velho. Tá bugado mesmo, não é possível, velho. Tem cara lá, tem cara lá, tem cara lá na frente. Dois caras lá. Vambora, mano. Tomou uma na coluna. Era pra ter sido a HL. Já sabe de onde é que... É, já sabe de onde é. Já me viu. Botou a trap. Ah, é problema que foi... Olha isso. É, não dá, não dá. Mano, o cara foi muito bobo. Porque se ele tivesse que a dali, mano... Eu não tinha matado ele nunca, velho. Porque não ia dar pra eu quebrar aquela parede, velho. É impossível. Quebrar a parede e botar uma coisa na frente. Antes que ele colocasse, velho. Porque eu demoro dois anos pra quebrar a parede, velho. Então, vamos lá. Tá muito ridículo, mano. Tá muito ridículo, velho. Que nem a balada da hora. Ah, eu vacilei mesmo, hein. Que isso? O cara me varou muito, velho. Mano, eu tô mais agonizado com o jogo do que com o próprio cara, velho. Eu tô na agonia, velho. Eu não consigo... Eu sei que eu não vou conseguir quebrar as paredes, velho. Então, eu tô muito na desvantagem. E o cara sumiu aqui no meio da... Realmente, ele também é. Pelo amor, velho. Três anos pra matar um cara, velho. Eu tô longe do safe. Eu vou pegar o meu chudão ali, mano. Rapidão. E vou vazar o mais rápido possível aquilo. Chudãozão bolado. Eu acho que é o maior bug que tem da temporada 8, mano. Olha aí. Tá muito ridículo, velho. E, mano... Eu não sei se aquela hora que eu fui tomar espetada, o jogo bugou. Ou não pegou mesmo, mano. Eu achei que eu tinha... Nossa. Eu achei que eu tinha matado ele. Eu parei de tirar, mano. Mosquei. Mas tá tranquilo. Vambora. Nossa, mano. Agora tá aparecendo os drops. Que da hora, velho. O lugar onde que é o drop. Aparece no mapa, mano. Que insano. E tem cara ali, hein. O jogo tá mais bugado que tudo. E, mano, pra deixar bem claro. Eu não tava usando essa skin. Eu acho que eu já falei isso. Mas eu não tava usando essa skin aqui dessa cor. Tava usando ela preta. Com o time preto. E o cara tá com bazuca, mano. O cara tá apelão, velho. Bazuca só vem agora em drop, né. Eu tô dando a cara. Mas eu também tava pedindo pra tomar, né, velho. Tomei bala perdida. Tem cara ali nas minhas costas. Olha que pilanta. Que que é isso? Meu Deus! Tem todo mundo me focando agora, velho. Todo mundo começou a me focar. Tem um cara ali na minha frente. Tem um aqui quebrou minha fogueira. Pilantra. O cara ali, ó. Tem um aqui embaixo. Eu tô lascado, velho. Eu não tenho jeito pra vazar. Ele quebrou minha fogueira de novo. Que cara chato. Vou vazar aqui, mano. Tá maluco? O geral tá aqui. Tranquilo. O senhor de geral tá, velho. Tem um basqueiro vindo de lá. Tem um cara aqui. Tem um cara ali atrás, mano. Eu vou dar um tempo. Porque eu ia ser super focado, mano. Vindo de longe. Eu mato o outro ali na espingarda. O cara se matou. Ah, não, moço. Tu se matou, velho. Nossa. Que rola. Meu Deus. Ele tá maluco. Pegar o high ground aqui nesse morro. Eu não faço ideia de onde o rapaz tá. Só falta um. Petinho. Tranquilo, mano. Oi, caraca. Que do cara ali eu não tinha nem visto, velho. Obrigado, amor. Sempre ganhamos a partida da primeira vitória da temporada 8. Com o bug da temporada 8. Vocês viram que tá muito bugado esse negócio, velho. Tá ridículo. 11 killsinhas. Sensacional. E vamos logo, mano. Pegar nossa recompensa, né? Que a gente merece. Eu fiquei mais tenso com o bug mesmo do que com a partida. Que ridículo. Não dá pra jogar desse jeito. É muito ruim. E ganhamos aqui o paraquedias de primeira vitória da temporada 8. Cara, show de bola. Agora, ó. Tenho todos os paraquedias de todas as temporadas aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão. Porque a gente jogou bugado, mano. A gente ganhou a partida bugado com os kills. Já deixa o likezão. Se inscreve no canal pra não perder mais um vídeo. É isso aí. Fica com Deus. Até o próximo. Tchau. Tchau.